Mas se não é desculpido Testando filtros na minha titia especial Vamos ver a reação dela Essa é minha tia, fala oi Oi Vamos testar filtros? Vamos testar filtros? Bora lá Correndo atrás de sinal meus amores Oh my god, porque chora Aqui acho que tá bom O que você acha desse filtro? Esse filtro eu acho que tá bonito Nossa, não é que ficou parecido? Olha que bonitinha Tá super parecido Próximo Esse tá idêntico Você é maravilhosa Esse aqui é a cara Sangue de Cris Só que é o acordando de ressaca O que você achou? Eu? Amiga, você tá cara de uma turumbadinha Tá repreendido esse, né? Tá Nota dó Vamos pro próximo Ai, quem é isso aí? Esse aqui parece uma ex-amiga minha Amiga sua? Ai Tira a mão da boca E aí, gata Você achou desse filtro? Nossa Tá feia ou bonita? Nossa, que é feia Próximo Ai, escute comentário Eu tô rindo à toa Eu tô rindo à toa É Por que você tá rindo, sua palhaça? Por que eu fiz o nariz Tocando Olha que negócio E aí, gata O que você achou desse? A ser diferente Tá feia ou bonita? Bonita E vai dar na escova, hein? Quando eu olho minha conta no banco, eu lembro só desse filtro Eu vou lá, guardar na escova Pode? Tá chorando por quê? Nada Olha lá Tá chorando Nossa Olha a sua cara Esse é o último E chega de palhaçada por hoje Tá? Vê aí o que você acha desse Esse eu acho meigo Meigo e abusado Igual a Anitta O que você achou desse, gata? Agora, vamos ver se faz de dueto Vamos ver Vem cá, palhaça Vê se faz de dueto Não faz Por que não faz de dueto? Vai você só Olha lá Olha Fala assim, ó Chega Chega de palhaçada